Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Bora pro nosso combo da fofoca recheado de canais. Bora começar por quem? Sarah Kellen é, gente. Como sempre, uma polêmica não faz mal, não é mesmo? É, gente, isso mesmo. Gente, a Sarah comprou uma motinha elétrica, aquela de brinquedo, pras crianças ficarem ali, né, se divertindo. Gente, o B.O. disso tudo é que foi pra três crianças uma motinha só. E já viu, né, gente? Não deu pra ficar ali o sossego pairando. Segundo a dona Sarah Kellen, eles ficaram a manhã inteira, gente, se degladeando, querendo brincar com a motinha. Mas sabe quem ganhou, né? Como sempre, Maria Alice, a imperadora do lar. Ela mesma, gente. Com certeza não deu para outra criança ali usufruir. Gente, o B.O. disso tudo é por que que Sarah Kellen comprou isso logo agora? Eu realmente fiquei sem entender, né? Aí ela ficou falando, né, sobre as pessoas dizerem que o certo seria ela comprar uma para cada um. Ela disse que gosta de ver os filhos dividindo as coisas, que isso daí é uma forma de educar, cheia de blá, blá, blá. Gente, é engraçado, não é mesmo? Ela foi pensar em economizar logo agora, gente, depois de quatro filhos. Eu não entendo esse povo, não, gente. Realmente, eu fico viajando, porque realmente eu queria entender o que passa na cabeça desse povo. Marcinha de Jesus! Gente, dois dias sem postar vídeo. Veio dizer que não está muito bem, que não consegue editar os vídeos. Mas que já já ela vai atualizar, né, aí o conteúdo do canal. E que a mais interessada em manter ali uma rotina, né, no canal dela é ela mesma. Óbvio, né, gente? Ela recebe um bom dinheiro ali. Então, realmente, creio que não vai ser à toa que ela não vai postar os vídeos normalmente, né? Óbvio. Gente, é aquilo também, né? A Marcinha não tem muito conteúdo diversificado. Claro que nos últimos tempos aí, foi bom a viagem lá nas Velosos. Inclusive, né, ela ganhou bastante seguidores. Ficou-nos em alta do tutube por conta disso. Mas, gente, voltou tudo a mesma coisa de antes, né? Só comida. Uhum. Isso mesmo. Dona Rúbia! E os problemas com o carro, né, gente? A mulher sempre tá aí, ou carro alugado, ou carro que deu um problema na estrada, sempre alguma coisa, né? Sabe o porquê, gente? Porque Tonho simplesmente não tem ali um carinho com o carro, né? Não tem aquele amor na hora de dirigir. Se é que vocês me entendem, né, gente? Inclusive, os inscritos de Dona Rúbia sempre comentam a mesma coisa. Que não sabe como Dona Rúbia aguenta pagar tanto preju de carro. É. Dani Mendes! É, gente, pegou os resultados dos exames, né? Aí, de glicose. E vai ter, gente, que cuidar ainda mais da alimentação. Se não quiser ter uma... Exatamente, excepcional. É, gente, geralmente a pessoa precisa cuidar mesmo, porque senão pode evoluir e não ser algo muito bom, né? Então, ela vai ter ali, né, que cuidar direitinho no café da manhã, no almoço, no jantar, tudo certinho, pra poder ter uma gestação saudável. Marigil novamente divulgando o que, gente? Esse grupo de sinais. É, gente, isso mesmo. Eu fico pensando, por que que os seguidores desses influenciadores ainda acreditam neles, né? Realmente, eles têm uma boa lábia, né, gente? Porque é aquilo. Quem divulga sempre ganha, né? E quem simplesmente adquire e entra ali pelo link, não sobra um real, gente. Nem pra comprar um pão se precisar, né? Porque vai na onda, acha que realmente é certo, que os influenciadores estão falando a verdade. E no fim, gente, no fim, é aquilo, né? O rico cada vez fica mais rico e o pobre, o que, gente, cada vez fica mais pobre. Não é mesmo? Mega feminina ainda está, gente, com o Baby no forninho. Ela mandou dizer, tá bom? Será que alguém aí está preocupado? Eu não estou muito, não, gente. Nem um pouco. Pra falar a verdade. E agora ela está com uma tal de rifa, gente. Pra quê? Pra quê? Você sabe? Sim, gente. Vou presentear o Baby dela com fralda. Segundo a própria, as inscritas que fizeram questão de fazer aí, nessa brincadeira, poder estar presenteando o Baby dela. Que não foi ela que pediu, nem nada. Mas é aquilo, né, gente? Dinheiro é bem-vindo. É claro que ela iria aceitar uma coisa dessa, não é mesmo, gente? De forma nenhuma ela iria dizer, não, não precisa, ele já tem. Ter, ele tem. Mas é aquilo, né? Se puder embolsar mais uma graninha, e até porque, né, tem um maridinho que não trabalha, é bom demais, não é, meu povo? Quero saber a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários, o like e até... Um próximo vídeo! Tchau!